Olá, sejam muito bem-vindos ao Popapo. Tudo certo com vocês? Vem logo a gente saber o que foi destaque nesta edição do O Popular. Os vereadores municipais votaram nesta quarta-feira e decidiram derrubar o veto do prefeito Issa ao projeto de lei que havia fixado em quase 10 mil o salário dos parlamentares para 2021. Lendo a editoria de política, você fica sabendo tudo o que aconteceu na sessão. A Polícia Civil começou a ouvir os familiares de Teresinha Closs, de 68 anos, morta na área rural de Guajuvira, no dia 22 de janeiro. O crime, que a princípio teria sido encarado como um suicídio, agora passa a ser investigado como um suposto assassinato. Para mais detalhes, acesse nosso site, opopularpr.com.br. Uma força-tarefa foi montada para deixar as escolas de CEMEIS prontas para a volta às aulas, que acontece no dia 12 de fevereiro. Serão realizadas roçadas, reparos e a retirada de entubes. Ao todo, 16 mil alunos voltam à rotina de aulas nas próximas semanas. Leia popular e saiba quando as ações vão começar. A Raip aproveitou que a Araucária está prestes a comemorar 130 anos para promover um evento cultural, nesta sexta-feira, na Praça Matriz. Confira no popular desta quinta-feira como participar. Quatro capoeiristas araucarienses estão participando do décimo Mundial Muzenza, que está acontecendo em Curitiba. Fique ligado na Editoria de Esportes para saber como os atletas vão se sair. Esses foram alguns destaques do jornal desta semana, que já está disponível em todos os pontos de venda. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar o nosso site. Os links ficarão na descrição do vídeo. O popular especialista em Araucária. Até a próxima!